Música Olá, boa noite, está começando mais uma edição do seu CG Notícias, o seu web jornal diário todos os dias a partir das 19 horas ao vivo pelo www.capingrossotv.com e também no nosso arquivo de notícias disponível no referido site e ainda no Youtube através do canal Youtube barra Estúdio Renascer se você assinar o nosso canal você recebe as atualizações no seu e-mail todas as informações de novos vídeos diretamente assim que ele é postado no programa de hoje conversando com o Valdique, presidente da Amepan associação do movimento emancipalista de Pedras Altas o repórter Sione Santos lá no Estúdio B tem também o quadro Pronto Falei que a gente inicia hoje e todas as quintas-feiras vai ao ar com o Gevaldo Rosa e ainda a reportagem sobre Arena Mix tudo pronto para a festa de Asas Livres a estrutura já está montada e pronta só aguardando mesmo o dia e o público e também uma matéria sobre um bazar de usados que os nossos repórteres descobriram no bairro Sacramento Estas e outras notícias em 30 segundos no seu CG Notícias Estamos apresentando CG Notícias Doce Mel o supermercado mais completo somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade o Doce Mel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras Bradesco Expresso e Lanchonete com a maior variedade de produtos para você aos sábados o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras com promoções imperdíveis para você economizar Doce Mel o mais completo Estamos de volta com o CG Notícias abraçando a todos os amigos e amigas internautas acompanhando a nossa programação especial a Jorge Santos diariamente também acompanhando o CG Notícias O Valdir que Lima presidente da Amepan Associação do Movimento Emancipalista de Pedras Altas conversa com o repórter Sione Santos no Estúdio B é para lá que vamos Sione Santos, boa noite Boa noite, Jean Boa noite aos caros telespectadores da CapiluscoTV.com Pois eu me encontro aqui com o Valdir que Lima ele que é coordenador geral da Amepan Valdir que boa noite, seja bem-vindo explica para os nossos telespectadores o que é Amepan Boa noite, internautas boa noite a todos os amigos que nos assistem nesse momento a Amepan é a Associação do Movimento Emancipalista de Pedras Altas do Mirim Por que criou essa associação, Valdir? É porque nós temos agora uma federação na Bahia tem uma federação onde cuida de todas as associações então para fortalecer o movimento de emancipação foi criada uma federação e para participar dessa federação só participa de você regularizar e criar uma associação para você fazer parte do conjunto Como é que está o processo de emancipação do distrito de Pedras Altas? Então, o processo de Pedras Altas está estamos caminhando junto com os nossos amigos também emancipalistas e o nosso processo estamos aguardando a aprovação que foi hoje, né? A votação deve estar ainda nesse momento acontecendo a votação no Senado do projeto de lei que regulamenta a criação de novos municípios na Bahia e no Brasil inteiro Hoje, qual a população que vocês desejam abranger com a emancipação do distrito de Pedras Altas? Então, Pedras Altas hoje tem uma divisão territorial um pouco confusa No ano de 85 quando Capim Grosso foi emancipado infelizmente Pedras Altas não foi aprofundada na questão do rio Então, Pedras Altas ficou com divisão territorial que prejudicou nesse processo emancipalista Hoje, Pedras Altas na sede tem em torno de 5 mil habitantes e o novo projeto pede uma população de 8 mil e 8 mil 781 população para passar a emancipação Juntando com a questão da divisão territorial da zona rural com certeza Pedras Altas alcançará esse primeiro passo que é de atingir a população Pedras Altas, eu vou conversar com você aqui a pouquinho com a justiça de novo mais uma vez com você Jair Carlos Obrigado, Sone Santos daqui a pouco ele continua conversando aí com o Valdique Lima o presidente da Amepam para trazer aí os detalhes para contar para a gente como é que anda esse processo de emancipação política pelo menos de desejo de emancipação política para o distrito de Pedras Altas em 30 segundos a gente volta com uma reportagem de seu interesse Estamos apresentando CG Notícias Para comemorar os 12 anos da Contorno FM a rádio traz pra você a banda que todo mundo quer ver Asas Livres Será dia 5 de outubro na Arena Mix em Capim Grosso e mais Júnior Bacanada e Musical Esquina Você foi meu grande amor Realização Contorno FM e Denis Produções Estamos apresentando CG Notícias E falando em Asas Livres o repórter Adelson Oliveira esteve lá no Arena Mix para conferir como andam os preparativos e a estrutura já está toda pronta a casa de show já está completamente preparada para esta que será uma das maiores festas de todos os tempos aqui na cidade de Capim Grosso É pra lá e é de lá que o repórter Adelson Oliveira traz as informações Estamos aqui no Arena Mix onde irá acontecer no próximo sábado a festa de Asas Livres um evento realizado pela rádio Contorno FM e podemos observar que o espaço já está completamente montado Lembrando que você que ainda não adquiriu o seu ingresso o primeiro lote já foi vendido cerca de 1.500 ingressos já foram vendidos e agora o segundo lote ingresso custando aí 20 reais também vai ser disponível pra você camarotes e também mesas então nesse sábado estará acontecendo uma grande festa de Asas Livres uma realização idealização da rádio Contorno FM e você não pode perder você é o nosso convidado esse grande evento que a rádio Contorno FM está proporcionando pra você está tudo pronto já e só lembrando aos amigos que o primeiro lote terminou como o repórter Adelson bem frisou e no dia o ingresso vai custar também vai ter um valor diferenciado portanto se você tem interesse melhor adquirir antecipado a equipe da Contorno FM também está disponibilizando camarote e mesas para conseguir você liga 3651-2856 para agendar ou para reservar mesas e camarotes continua conversando lá no Estúdio B o Sione Santos com o Valdique Lima presidente da Amepan que é a associação do movimento emancipalista de Pedras Altas do Biri e eu tenho até uma pergunta Sione Santos para fazer para o Valdique recentemente se descobriu que não constava que Pedras Altas era distrito de Capim Grosso Valdique essa situação já foi resolvida da Câmara já aprovou o projeto a que pé anda essa questão de Pedras Altas é ou não é distrito então muito bem respondendo a pergunta lá do nosso amigo Jean do outro estúdio estamos regulamentando a lei orgânica do município porque a lei do município também ela está um pouco confusa no tocante a criação do distrito ou seja hoje na lei do município para criar o distrito de Pedras Altas que é só uma nomenclatura não vai sair do município de Capim Grosso é preciso fazer uma emenda na lei orgânica e os vereadores aprovarem para daí então Pedras Altas poder entrar com o processo de pedido de criação de distrito ainda encontra-se na mesma situação porém o prefeito Sivaldo já se comprometeu conosco de nessa próxima terça-feira o projeto está sofrendo essa emenda porque nesse processo anterior de obrigatoriedade ter um plebiscito para tirar para criar o distrito e não há necessidade de ter um plebiscito para criar o distrito porque o distrito vai ficar na mesma sede ainda então não vai precisar fazer um plebiscito e sim quando se Pedras Altas alcançar todos os critérios aí sim necessitará um plebiscito onde toda Capim Grosso irá participar desse plebiscito para saber se é a favor ou não da criação do novo município de Pedras Altas do Mirim Como é que está o diálogo da associação de moradores daquela localidade para com os municípios que fazem ponteiras com o município de Capim Grosso no intuito de ceder parte do seu município para assim fazer de Pedras Altas o município também Com certeza entramos em contato com o Elia Zé através da Rádio Contorno FM na verdade foi a nossa ponte nessa conversa com o Elia Zé e a gente quer aqui agradecer a Rádio Contorno FM por fazer nos anteceder junto ao prefeito Elia Zé o prefeito Elia Zé disse que está aberto a conversa ele acredita que um município só cresce se alguém ceder se outras pessoas se unirem nesse projeto o prefeito Jacobina também estivemos em uma reunião no Junco e ele disse também que essas todas essas forças que Pedras Altas precisará eles estão disponíveis nos dar até porque essa região que pertence a Jacobina territorialmente falando na verdade ela pertence a Capim Grosso porque há 29 anos Capim Grosso vem cuidando de escola transporte escolar merenda funcionário saúde enfim todos os critérios que o pessoal que mora na localidade Cambueiro Barro Vermelho Colônia Poço Cumprido que estão territorialmente no distrito de Jacobina mas dependem dos recursos da cidade de Capim Grosso então quando chegar o momento de decidir lá na CEI que é onde faz a televisão territorial naturalmente quem terá direito a essas terras será o município de Capim Grosso Ok, Jean Obrigado Sione vamos conferir o esporte um pacto pela vida direção é coisa perigosa tem que ter cuidado a sua vida e a vida do seu irmão depende do seu cuidado perante um volante perante a direção de uma moto Aprender a andar Aprender a comer Aprender a falar Não deixe um acidente obrigar você a reaprender Seja você a mudança no trânsito Ok E quantas vezes você já teve vontade com algum problema alguma situação na sua vida de falar tudo e talvez depois dizer pronto falei O Gervaldo Rosa é figura conhecida na programação da Contorno FM ele liga para falar da iluminação ele liga para falar do calçamento ele liga para falar de tudo que ele considera que está errado Pelo seu jeito irreverente o Gervaldo Rosa foi convidado a fazer o quadro Pronto Falei tratando de assunto sério de uma forma irreverente Todas as quintas-feiras tem Pronto Falei e hoje é dia vamos conferir Capgrosso 3 de outubro de 2013 estamos de volta em mais um quadro Pronto Falei já está feita pelo seu mais novo sistema de telecomunicação via web e o senhor e minha senhora poderia me responder qual é a empresa que está responsável pela construção da praça da Igreja Matriz curioso né é que a praça ainda nem foi entregue nem foi entregue mas já passa por uma singela reforma é engraçado como em nosso país seja ela uma obra do governo federal municipal ou estadual quando é em um ano eleitoral as coisas acontecem como page como não corta tem pra comentar coisas acontecem na velocidade da luz engraçado quando passam no eleitoral elas acontecem a passos de tartaruga e agora quem poderá nos ajudar ou quem poderá responder a essas indagações pronto pronto falei falei e se você tiver alguma sugestão de tema aquela coisa que você tem vontade de falar mas não tem coragem manda para o nosso e-mail ou para o nosso facebook para a página do nosso facebook que o gevaldo rosa o nosso repórter irreverente vai falar por você por você no pronto falei de volta ao estúdio b senhores santos e o presidente da amepan valdique lima valdique agora se falando da questão de ajuda quem é as pessoas quem é as figuras que está colaborando com vocês nessa empreitada a gente sabe que existe gastos locomoção até a capital em busca de apoio enfim a prefeitura existem algumas pessoas que estão ajudando vocês nessa caminhada então Sione nós começamos essa caminhada pela associação a amepan é constituída por 12 pessoas e a comunidade que nos que nos apoia então a gente nas primeiras viagens nós fomos para Salvador já 4 vezes já fomos por Jum fomos agora para o sul da Bahia a cidade de Ibirapitanga no sul da Bahia participando de um congresso com o Luiz Farias que daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma palestra que ele vai fazer em pedras altas e todas essas viagens estão sendo custeadas por mim e a minha família é o carro que vai é o meu carro e a gente não está tendo apoio ainda de de nenhuma nenhum órgão aqui de Capigroso a gente há pouco pediu uma ajuda a Câmara de Vereadores mas aí o presidente falou que não tinha condição porque não tinha orçamento para nos ajudar então infelizmente nós estamos aí iremos fazer uma cesta básica lá em Pedras Altas iremos recolher alimentos do comércio iremos fazer um bingo para com esse dinheiro desse bingo começar a gente correr atrás porque até agora o presente momento não estamos recebendo apoio de nenhum órgão ainda de Capigroso volto a falar com você daqui a pouquinho segue-se no CGA do Estúdio A obrigado Luciano Santos e na volta tem também uma matéria sobre um bazar de usados que onde você encontra na verdade produtos super curiosos o repórter Adelson Oliveira estava aí rondando o bairro Sacramento e fez uma matéria por lá em 30 segundos a gente volta com essa matéria Estamos apresentando CG Notícias Doce Mel o supermercado mais completo somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade o Doce Mel tem delicatessen frigorífico frutas e verduras Bradesco Expresso e lanchonete com a maior variedade de produtos para você aos sábados o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio dia para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras com promoções imperdíveis para você economizar Doce Mel o mais completo Vamos conferir a matéria do Bazar de Usados no bairro Sacramento com o repórter Adelson Oliveira Você é internauta que assiste a nossa capgrossotv.com a nossa equipe de reportagens se encontra aqui no bairro Sacramento onde acabamos de encontrar uma coisa inusitada um bazar bazar esse que vende e disponibiliza coisas usadas Meu câmera vamos entrar aqui para a gente pegar um pouco mais dessas coisas que tem aqui nesse bazar para ser usada patinhas bonecas uma série de coisas uma das coisas que nos chamou a atenção é uma mangueira do corpo de bombeiro é uma coisa que raramente a gente encontra por aqui e a nossa equipe acaba de registrar de conseguir uma mangueira que é usada pelo corpo de bombeiro também a gente podemos ver uma série de coisas como os brinquedos tudo usado máquina de costura calçado de diversos tipos e modelos tem uma forrageira que a gente pode encontrar por aqui vamos aqui bater um papo com o Sandro que é proprietário desse bazar seja bem vindo a programação da nossa capimgrossotv.com o nosso CG Notícias como é que você faz para adquirir todos esses produtos esses produtos são mandados de São Paulo a gente cumpre entidade também para ajudar e passa aqui num preço bom que é para agradar todo mundo por exemplo uma pessoa chega casa hoje num tempo onde ir a gente tem uma cama tem uma cozinha tem fogão tem geladeira entendeu então a gente primeira mão a gente tem em tudo é muito procurado aqui essas mercadorias as pessoas vêm bastante frequentemente aqui procurar mercadoria aqui no seu bazar Sandro muito procurado por exemplo a gente tem as brinquedoternas aqui que montam que a gente está montando para a escolinha a gente monta para parque diversão a gente tem em tudo então a gente tem aqui por exemplo Salvador Feira de Santana que o pessoal procura Ponto Novo Mairi Salgadalha entendeu Euclides da Cunha Mairi entendeu então a gente tem Jacobina todos esses lugares o pessoal procura a gente muito bem encontramos por aqui encontramos aqui na cidade de Capim Grosso um bazar tudo usado e o Sandro falando aqui para a nossa equipe as pessoas que procura Adelso Oliveira para a Capim Grosso para o nosso CG Notícias Esses meninos estão antenados eles descobrem cada coisa e ainda mais por vir ainda fiquem sempre ligados aqui no nosso CG Notícias Estúdio B Sione Santos e Valdir Lima Rodrigo para finalizar o nosso bate-papo quando será o próximo evento e qual o objetivo pois bem no dia 13 de outubro um domingo pela manhã iremos realizar em Pedras Altas nós vamos mandar convite para todos os órgãos comerciantes prefeitura poder público poder legislativo enfim uma massa muito grande de pessoas aqui de Capim Grosso porque iremos realizar o primeiro encontro distrital do município de Capim Grosso Capim Grosso no distrito de Pedras Altas estará recebendo no mínimo 16 a 20 municípios de outras cidades que irão vir participar desse encontro é um encontro muito rico muito produtivo porque o palestrante é o Luiz Farias ele é o palestrante do Ceará da cidade de Fortaleza ele dá palestra na Bahia inteira tira todas as dúvidas no tocante a emancipação política ele vai estar vindo dia 13 fazer essa conferência lá no distrito de Pedras Altas então 13 de outubro pela manhã um domingo pela manhã esperamos contar com a presença das pessoas aqui de Capim Grosso para se aprofundar mais no tocante a todas as informações dos benefícios que a emancipação trará para o nosso distrito Odíquio a Capim Grosso TV agradece a você pela participação deseja sorte a você e a todo mundo de Pedras Altas nessa empreitada Obrigado Sione Obrigado Jean a todos que compõem esse grupo da Capim Grosso TV é um trabalho novo porém é bem muito gratificante eu estive aqui presenciei e apoio e digo a todos que apoiem essa nova ideia porque com certeza Capim Grosso cresce e inova cada dia mais uma vez obrigado Valdique obrigado a você de casa também Jean Carlos está com você obrigado Sione obrigado Valdique obrigado pelo apoio e falando em apoio autoridades capimgrossenses vereadores gestor público comerciantes apoiem esses meninos da associação como Valdique disse aí vai trazer benefícios não só para Capim Grosso é muita gente envolvida na hora de dizer que é a favor de que Pedras Altas se torne cidade de boca todo mundo tem mas não é justo o Valdique e o pessoal da associação está custeando do próprio bolso toda essa correria para emancipar Pedras Altas o apoio moral é bom mas o apoio financeiro também pensem nisso Adelson Oliveira obrigado pela técnica o Eric Rios amanhã está de volta também a você amigo e amiga internauta o nosso boa noite muito obrigado por sua companhia e por sua audiência até amanhã E aí E aí